E aí, tudo bem? Como é que você está? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu estava pensando que eu como professor também, eu me vejo quase que na obrigação de estudar bastante eu estudo muita coisa, até porque se eu não fizer isso, isso aí já começa a ser como se diz assim em inglês, second nature, é da minha natureza second nature é a sua natureza principal, mas você vai se treinando pra ter outras coisas, então eu gosto sempre de estar estudando lendo coisa nova, eu faço vários cursos, vários tipos de treinamento e tal que vão gerando e incutindo valores dos quais eu falo aqui no canal também você tem que, não adianta eu falar uma coisa e praticar outra então eu treino muito essa coisa, muito treino mental de autodisciplina de foco e etc, etc então o que eu quero falar na mensagem desse vídeo aqui é o seguinte e aí eu estava escutando aqui, estava dirigindo e tal aí eu estava escutando um audiobook e eu, sabe quando dá aquela confusão mental aí você fala, nossa eu tenho tanta coisa pra aprender, tenho tanta coisa a curva de aprendizado é tão grande e parece que nunca é suficiente isso é claro que é um falso dilema da nossa cabeça e isso a gente tem que lutar também, tem que pensar com mais clareza de não ver as coisas, a gente tem uma tendência natural de ver as coisas de uma maneira pior do que ela é então você tem uma circunstância, você tende a ver de uma maneira pior você tende a achar que sabe menos inglês do que você de fato sabe no meu curso, um dos primeiros módulos, já nas primeiras fases eu já vou... o nome é o seguinte descobrindo inglês que você nem sabia que tinha que eu já começo a te provar que você sabe mais do que você acha que sabe isso aí é verdade pra 100% dos alunos, né eu não vou dizer 100%, tem alguma margem de erro mas na minha experiência como professor 100% dos alunos, todos os alunos que eu vi eles sabiam mais do que eles achavam que sabia então a gente tem uma grande tendência uma grande tendência de ver as coisas de maneira pior do que elas são a gente tem uma tendência de ver a nossa vida profissional, pessoal, afetiva enfim, os relacionamentos de uma maneira pior do que de fato é e aí a gente fica naquela coisa ah, eu tenho que melhorar isso pra começar e tal, né eu li uma frase recentemente que eu achei muito legal que fala o seguinte o homem, ele nasceu para viver e não pra se preparar pra viver e acho que a gente cai muito nisso, né ah, depois que eu terminar tal coisa eu vou conseguir, não sei o que depois que eu terminar a faculdade, após, não sei o que aí eu vou ser feliz depois que eu, não sei o que depois que eu emagrecer eu vou depois que... e aí parece que você passa a vida inteira se preparando e não vivendo mas a mensagem desse vídeo aqui é pra você não perder tempo não se distrair demais eu acho que tem uma frase também do Shakespeare uma coisa antiga, eu li em algum lugar ele fala assim a gente sabe a pessoa que a gente quer ser e a gente sabe que leva tempo pra chegar lá que isso não acontece da noite pro dia até o meu curso lá que eu lancei e já fecharam as inscrições e tal deve ter o link aqui embaixo, você coloca pra saber de novidades e tal mas lá o curso ele leva seis meses que a gente faz aí um excelente progresso em seis meses mas aí tem gente que é tão ansioso e fala, não, parece que quer uma coisa de seis dias ou de um final de semana isso é natural e se eu não me controlar eu também vou pensar assim só que a gente tem que tentar achar esse autocontrole isso não é bronca, não eu tô falando a gente falar é uma maneira de se ouvir também então eu preciso sempre pensar e relembrar dessas coisas porque a gente tem uma tendência a ver as coisas um pouco piores do que elas são a gente não tem que viver num mundo poliana também de achar que as coisas são melhores mas tem que ver as coisas como elas são nem melhor, nem pior mas como elas são e aí a gente consegue até ter um senso de progresso maior mas a mensagem aqui é não se distraia se você pegar a própria palavra distração o que que significa? como fala essa frase do Shakespeare ou que foi atribuída ao Shakespeare enfim você sabe onde você quer chegar você sabe que você quer falar inglês você sabe que você quer fazer uma viagem e tal você sabe que você quer melhorar na sua vida profissional na sua vida pessoal que você tem metas e objetivos e sonhos você sabe disso e você está nessa tração nesse caminho trabalhando pra chegar lá e é importante e desejável que eu estou falando aqui nós aqui é importante que a gente curta o caminho até lá não tem que ser um caminho de sofrimento não tem que ser uma luta não tem que ser uma batalha não idealmente é muito desejável que a gente curta esse caminho como diz o linguista Steve Kaufman enjoy the process você curtir o caminho e vai ser muito mais fácil muito mais prazeroso mas não sair da tração e aí que a gente tem essa palavra a distração então o que que acontece você está lá tracionando você está na sua tração você está estudando está trabalhando está juntando dinheiro está focando nos seus objetivos está fazendo o que você quer fazer querendo chegar onde você sabe o que você quer chegar mas aí você se distrai aí você vai assistir o Big Brother aí você vai ficar horas no Facebook sem fazer nada atualizando o ansioso pra ver se tem alguma coisa nova que você nem sabe o que é aí você vai ficar horas lá no Twitter ou vai sentar uma tarde inteira assistindo televisão sem conta de chegada aí você vai ver é de noite já está assistindo televisão de madrugada e tal e aí você perdeu perdeu um dia inteiro e você não produziu nada pra você nem pra ninguém e aí você está na distração você está distracionando aquele caminho que você deseja e eu vejo que é muito comum perder muito tempo com isso é muito comum a gente por não querer eu estou lendo esse livro aqui deixa eu pegar aqui é eu estou lendo esse livro aqui que é incrível é que é o Turning Pro não sei se está ao contrário aqui mas enfim é Turning Pro do Steven Pressfield é um autor incrível e e ele fala isso ele fala tem aqui um capítulo que ele fala do quanto é comum a gente ter uma tendência de se distrair pra não chegar no nosso chamado real pra você não ir e seguir de acordo com o seu coração você fica se distraindo aí você fica no Facebook aí você fica vendo uma gostosinha no Instagram ou aquele cara bonitinho aí fica lá seguindo não sei o que aí fica namorando aquelas imagens e é uma distração é uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum não estou falando que você não possa se distrair nunca mas cuidado cuidado se você está se distraindo o tempo inteiro cuidado se você está procrastinando o tempo inteiro você passa um mês dois meses três meses um ano dois anos e você não está chegando no objetivo que você quer chegar então talvez você esteja se distraindo demais e o Steven Pressfield ele fala isso ele fala o Facebook o Twitter acho que da época ele fala o Twitter agora eu falaria o Instagram claro que depende do uso que você faça disso eu trabalho com isso é importante eu também colocar minha mensagem através desses e-mails então depende do uso que você faz disso só que se você está aqui me assistindo você está fazendo um bom uso disso eu acredito porque você está interessado em melhorar você está interessado em aprender inglês você está interessado em desenvolver oratória comunicação e tal e mais uma coisa para a gente chegar à conclusão é que é o seguinte cuidado e foco porque as tentações de você se distrair são muito grandes tem muita distração tem muita coisa tudo é uma distração você liga a TV e tal não sei o que aí você agora eu vou estudar inglês aí mensagem no WhatsApp e você pode controlar essas coisas você pode controlar essas coisas é muito comum eu estava vendo um vídeo lá do Murilo Gan aí ele fala assim cuidado com o WhatsApp porque você está lá fazendo tal coisa você vai no aplicativo está produzindo está trabalhando na internet online enfim está trabalhando aí chega uma mensagem no WhatsApp aí você vai lá ver normalmente não é uma coisa muito positiva ou uma besteira uma piada enfim aí você se distrai aí sua agenda naquele momento já mudou porque você já está naquela coisa ou aparecer alguma coisa entre aspas urgente que você tem que resolver aí você vai correr atrás daquela coisa aí você fica depois igual barata tonta para um lado e para o outro e não resolve nada não chega a lugar nenhum né então cuidado com as distrações foco e eu estava também pensando assim que eu comecei a fazer esse vídeo que não perder tempo ir para action vai a luta cai dentro faz faz do it do it porque porque a curva de aprendizado é grande e não é da noite para o dia que você chega lá né digo chegar lá no seu objetivo digo chegar lá falar inglês fluentemente digo chegar lá falar inglês em alta performance porque além pessoal vamos pensar aqui sendo bem sincero bem honesto a questão do inglês ou da comunicação não é somente você falar inglês quanta gente tem por aí que fala inglês e não faz porra nenhuma com isso eu conheço gente aí o cara fala inglês fala ok fala ok fala direitinho mas não faz nada com aquilo então isso já é um outro problema porque você tem que saber aplicar o conhecimento que você tem eu falo outros idiomas também se eu não fizer nada com esses outros idiomas se eu não usar se eu não usá-los ninguém vai bater na minha porta e falar nossa Paulo que bacana que você fala alemão que você fala francês que bacana deixa eu te dar um dinheiro aqui deixa eu pagar uma viagem para você porque você fala não é assim você tem que ter conhecimento e habilidades e aí você realmente vai fazer alguma coisa com aquilo entende? então o buraco é mais embaixo não basta somente saber inglês não basta definitivamente saber somente gramática e vocabulário tem que saber se comunicar bem tem que saber onde você quer chegar com aquilo tem que ter um objetivo e aí entra autoconhecimento aí entra a meditação aí entra você olhar para dentro saber onde você quer chegar então não perca tempo não vamos perder tempo porque o caminho não é da noite para o dia o caminho é longo e a gente está junto nessa jornada de aprender a melhorar e ir para cima do negócio e chegar lá onde você quer chegar seja se comunicar melhor falar inglês fluentemente enfim melhorar a vida a qualidade da sua vida pessoal profissional porque você se comunica melhor muito obrigado por assistir meu nome é Paulo Nidec e até a próxima e até a próxima